É que a mancada muitas vezes, pede onde menos se espera Velega suas amizades, veja bem quem considera A lealdade hoje em dia, é cada vez mais difícil Muitas vezes, vacilão, a gente chama de amigo Mas levo na minha pureza, sei que o meu eu tô fazendo Igual o mano me ensinou, deixo viver e vou vivendo Que é muito carinho com o bado, que fala assim, tamo junto É muito comédia brava, que se passa como puro E talarico, olho grande, invejoso, recalcado Que da gente joga fora, mas anda ali lá da lado Que te abraça pela frente, te apunhala pelas costas E se tudo é mole, um dia é o primeiro a te pôr de bola Deus tá vendo lá de cima, a maldade desse mundo Não passa nada, pela visão do justo Mas Jesus deixa comigo, nada vai me acontecer E minha avó que me ensinou, a meu anjo agradecer O santo anjo do senhor, meu zeloso guardador Que a ti lhe confiou, a piedade divina sempre me rege e me guarde Me governa e me proteja, de uns comédia que me chama de parede É que a mancada muitas vezes, vem de onde menos se espera Vem legal suas amizades, veja bem quem considera A lealdade hoje em dia, é cada vez mais difícil Muitas vezes, vacilão, a gente chama de amigo Mas levo na minha pureza, sei que o meu eu tô fazendo Igual o mano me ensinou, deixo viver e vou vivendo Que é muito carinho incubado, que fala assim, tamo junto É muito comédia brava, que se passa como um puro E talarico, olho grande, invejoso recalcar Que da gente joga fora, mas anda ali lá da lago Que te abraça pela frente, te apunhala pelas costas E se tudo é mole, um dia é o primeiro a te pôr de bola Deus tá vendo lá de cima, a maldade desse mundo Não passa nada, pela visão do justo Mas Jesus deixa comigo, nada vai me acontecer E minha avó que me ensinou, a meu anjo agradecer O santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Que a ti lhe confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me proteja De uns comédia que me chama de parede O santo anjo do Senhor, meu celoso guardador Que a ti lhe confiou, a piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me proteja De uns comédia, tipo assim, ó